Bom dia, amigos que nos ouvem, nos assistem, mais um programa Firmar Com Tox. Hoje nós vamos entrar no tema do momento, né? Época de imposto de renda, pessoa física. Estamos entrando já no mês de abril, praticamente, para entregar as declarações. E eu estou aqui com uma pessoa ligada a uma plataforma, uma empresa, que faz os cálculos, ajuda a facilitar os cálculos para o imposto de renda, imposto de retenção em fonte ou de ganho de capital, ou de ganho na Bolsa de Valores. E é sobre isso que nós vamos conversar. Mário Coutinho, da Félix na Bolsa. Tudo bem, Félix? Como é que você está? Tranquilo? Obrigado pela sua presença aqui conosco. Para a gente poder... Desculpa, Mário. Para falar só um pouquinho sobre a Félix na Bolsa, sobre os cálculos de ganho relativos à Bolsa de Valores. Tudo bem? Como é que você está, Mário? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo bem, presidente. Pode me chamar de Félix, que é uma honra receber me chamar de Félix. Pode me chamar de Félix, que é... Fico feliz. Mas é primeiro agradecer a oportunidade aí, o momento ímpar para nós estarmos selando essa parceria e mostrando para os associados, para quem nos ouve, o que a gente tem para oferecer. O presidente colocou bem no início da fala sobre a questão do momento, imposto de renda. Nós estamos num momento... O país vive num momento bem diferente de os anos anteriores, onde a aplicação em Bolsa tornou-se uma... Vamos dizer assim... Um investimento que está crescendo muito. A gente vê o nosso país, a gente tem em torno de menos de 1% de investidores na Bolsa e, comparativamente, com o mercado americano, que é em torno de 63%. Então, a gente vê que é um céu de brigadeiro aí para nós trabalharmos e o nosso mercado de contadores aí também tem um grande horizonte para trabalhar aí. E nessa linha, o que a gente tem para oferecer para os contadores? A gente tem uma plataforma que é confiável, automatiza esses cálculos de forma escalar, onde o contador, o que ele faz? Ele tem a segurança de estar introduzindo os dados, as notas de corretagem dos clientes deles e calculando esse imposto de forma bem ágil. Então, se me perguntasse qual que é o grande chamativo do seu produto? Eu diria que é a agilidade nos cálculos e a garantia desses cálculos. Isso faz com que o contador possa ter uma... vamos dizer assim, uma grande segurança para estar executando e atendendo os seus clientes de forma escalar, presidente. Então, essa seria a primeira abordagem. Na verdade, você fez um comentário importante. Na verdade, o perfil hoje tem mudado das aplicações. Até quem nunca apostou em bolsa de valores tem comprado nações ou através de corretor. Enfim, está se movimentando mais para esse caminho em função do rendimento, inclusive, negativo em algumas operações de renda fixa. Então, foi um caminho que se criou, que se construiu, especialmente agora na pandemia. Então, essa é uma realidade. Agora, me conte um pouquinho como é que funciona essa tua plataforma, porque eu tenho clientes, sempre tive, nessa questão de aplicações de bolsa. E, realmente, a dificuldade que percebo, pelo menos a grande maioria... A gente tem aqueles que são bem regrados, tem tudo muito bem controladinho, mas a grande maioria faz as aplicações em diversos bancos, via corretora do banco ou uma corretora individual. Depois, para você pegar essas informações, é uma dificuldade gigantesca. Ele mesmo não sabe como é que faz, você tem que orientar, ele vai atrás. Enfim, dá trabalho, eu vou dizer assim, mais a coleta das informações, mais do que tudo, para você ter certeza que não está faltando nada. Tem alguma coisa que você adquire, o que você vendeu, para fazer essas movimentações mês a mês. Enfim, queria que você trouxesse um pouquinho da experiência de vocês. Por que vocês pensaram em criar uma plataforma agregando tudo isso, que eu acho que é legal, é importante, e vai colaborar especialmente com o investidor, poder ajudar o investidor a ter uma organização melhor nos seus negócios. Então, explica um pouquinho para a gente, Mário, como é que funciona essa plataforma. Presidente, a plataforma tem um sistema muito amigável, é muito fácil usar a plataforma. O que a gente precisa é que o investidor, o cliente do contador, ele tenha as notas de corretagem no formato PDF, formato Sinacor. Então, é muito simples, você baixa da nuvem, baixa de um pendrive, baixa de dentro do seu computador, o cliente pode passar essas notas por e-mail e o contador faz a inserção. Enfim, essa é a parte menos complicada. O que a gente precisa, como o presidente comentou no início, é que as informações precisam estar disponíveis. As corretoras hoje, elas têm um padrão de entrega de notas bastante eficaz e dificilmente a gente tem problemas com as notas que as corretoras entregam. Então, o que eu digo com relação a essa proposta ou preposição que o presidente colocou é que hoje já existe uma conscientização muito grande do mercado em como essas informações são coletadas. Então, na nossa plataforma mesmo, caso haja dúvida, nós orientamos como que o investidor deve ir até a plataforma, até a corretora dele e pegar as informações. Então, é bem simples, é bem amigável. O que acontece é que nós damos agilidade, como eu disse no início, agilidade a esses cálculos para ajudar o contador a ganhar dinheiro, ajudar o contador a ter mais clientes, que é um cálculo chato. É um cálculo chato, não é um cálculo físico, presidente, é um cálculo, até fácil de fazer, mas é chato. Tem muito detalhe em que esse item é cobrado, esse não é, isso está isento, isso não está. Então, é um cálculo chato. Então, o que nós fazemos? Nós agilizamos esse cálculo e damos escalabilidade no negócio do contador. Então, ao invés de atender 10, 15 clientes, você pode pensar no horizonte de atender 100. E eu quero levar uma proposta, inclusive, para quem nos ouve, de não só atender os clientes que tem hoje, mas buscar clientes na internet, de alguma forma que o valha, porque é um mercado que está crescendo de forma exponencial. E a primeira pergunta que o presidente fez é por que nós entramos nesse mercado, é justamente por isso. É porque a gente viu, um grande mercado com potencial muito grande. Então, a gente tem um, apesar de ter a concorrência grande no mercado aí, a gente entende que é um caminho sem volta. Ou seja, vamos ter que inserir essas informações, vamos ter que calcular, porque é bom lembrar também, outro comentário que o presidente fez, a questão de apuração e declaração. apuração é mensal, não interessa se declarar, tem que apurar, porque a declaração ele vai ter que fazer no final do ano, mas ele tem que fazer a apuração mensal. E independente de ter ganho ou perda, tem que declarar, porque senão tem que ser perto, bloqueado, tem uma série de coisas que a legislação coloca aí. Então, o que eu tenho para dizer é que é fácil de ser usado, é amigável, tem ganho em escala, e a gente pode estar oferecendo oportunidade de negócio para o contador. O mercado, de repente, ele não abordava, ele com a nossa ferramenta ele pode abordar, porque eu tenho a minha demanda aqui interna, é grande, eu não tenho como atender. Com uma calculadora de R, a coisa muda de figura. Você fez uma colocação importante, na verdade, o aplicador em ações, em bolsa, tudo mais, isso não se inicia na declaração do imposto de renda, ao contrário, se inicia no primeiro momento em que ele resolve entrar nesse mercado, porque tem que apurar mensalmente nas aquisições e vendas dessas ações, por exemplo, se ele teve alguma renda ou se está tendo prejuízo, isso pode ser compensado nos meses subsequentes, então, isso tem que ser passado com muito critério. Então, esse controle, que é um controle, vamos dizer assim, regular, é um controle regular e que as corretoras efetualmente fazem com seus clientes, mas aí que eu falo que é confuso também, apesar de um determinado padrão, cada um tem uma forma de apresentar isso, os cálculos são os mesmos, mas às vezes é difícil de você entender, de você ter inteligência para entender esse tipo de operação, ainda mais que não está acostumado a aplicar, conhece o banco, trabalha com determinado banco, com corretora que já trabalha há um bom tempo, então, dentro desta lógica fica realmente difícil se você não tiver uma plataforma como a sua para poder orientar e fazer o controle melhor, mais adequado a esses trabalhos, a gente acredita que fica muito, muito realmente difícil para a pessoa, se não tiver a orientação de um contador que possa lhe ajudar no dia a dia a fazer esse levantamento, se há custo ou não, se há imposto a pagar ou não, se há compensações de perdas também, que é muito normal de acontecer, mas, enfim, vai muito também da movimentação que o cliente tenha, Mário, quer dizer, se for um cliente que começa a gostar da brincadeira de comparação ali, ele vai ter um movimento maior, ele vai ter que ter um controle muito grande para poder apurar mês a mês qual o resultado que ele teve ao final daquele período, e se é prejuízo que será compensado ou se é algum ganho que ele terá que pagar esse tributo, então, eu queria que você comentasse um pouco isso. Outra pergunta também, Mário, dentro dessa lógica, eu vou imaginar que o sujeito ele compra em alguns bancos e algumas corretoras, por hipótese, não é muito padrão, mas tem gente que faz esse trabalho dessa forma, você tem o controle de fazer essa inclusão à base só e ter o controle de onde que veio, qual a origem disso e qual a corretora e tudo mais para poder facilitar a vida do investidor? Ótima pergunta, mas vamos à primeira, com relação ao cálculo. A plataforma é muito simples e com três cliques você calcula o seu imposto de renda, você insere as informações, você traz ou da nuvem ou da pendrive ou do computador de onde estiver, você aperta o botão calcular e você obtém o resultado se você tem que emitir DARF ou não. Então é muito simples calcular, esse é um ponto com relação à facilidade que a nossa plataforma fornece para o nosso usuário. Com relação ao segundo ponto, a questão dessa diversidade de informações, vamos imaginar um investidor que ele opera em mais de uma corretora e tem uma série de informações, notas, ele faz day trade, ele faz swing trade, quer dizer, a plataforma suporta tudo isso. Então, independente de ser uma nota de corretora A, B, C ou D, ele tendo as informações e as informações sendo informações dentro do padrão das corretoras, eu digo no formato de leitura, isso é muito importante, isso é padrão para o nosso sistema, não só o nosso, mas o que acontece, essas notas são lidas independente de corretora, independente de onde veio, ela está estando no padrão, o sistema faz esse cálculo todo, separa e faz tudo isso. O cálculo, ele consegue fazer, no caso de prejuízo, ele consegue compensar, a gente faz essa compensação na declaração, com relação a ganhos também, ele vai sempre, tiver que emitir, a gente já emite DARF dentro da plataforma, então é bem tranquilo e com relação a essa complexidade que o presidente comentou, ela realmente existe, mas dentro da plataforma ela é, ele fica tranquilo, ele não precisa ficar preocupado, inclusive se eu for uma nota, sei lá, uma simples nota, mas com 100 movimentações, a gente trata da mesma forma a mesma tranquilidade, então, eu acho que nós estamos no caminho certo, é uma parceria muito oportuna que nós estamos fazendo e temos o que oferecer para os nossos futuros parceiros aí também. Só para também trazer aí o conhecimento do contador que queira, que nunca tenha trabalhado com isso e queira entrar, me conte como é que você faz, você faz a captação, eu já entendi das notas em formato digital, PDF, pelo padrão Sinacor, tudo bem, como é que você insere isso dentro do seu sistema e você identifica na hora que você faz a inserção de quem é essa nota ou para o CPF, enfim, só para a gente entender aqui mais um pouquinho a operação do teu produto. Eu estou sendo repetitivo com relação à facilidade, mas é muito simples mesmo, é só, nós temos que pegar o mouse e até um botão de nuvem que tem dentro da nossa plataforma onde ela direciona para o computador ou para outro local essa nota ela é arrastada ou transferida como você queira, ela pode ser arrastada para dentro da plataforma, ela está no padrão, ela vai ser lida imediatamente, posteriormente a essa inserção dentro do sistema, eu tenho um botão calcular que ele vai ficar habilitado a partir de toda vez que eu tiver uma nota nova ou tirar uma nota que eu coloquei errado, pode acontecer, ele me dá, ele me diz, tem mudança dentro do sistema, você tem que recalcular, eu recalculo, esse recalculo, ele pode ser feito ao longo da linha do tempo, então se eu tiver, um ponto importante para colocar, se eu tiver, o que acontece muito, um cliente que trouxe informações de 2020, por exemplo, eu ofereço isso para o meu usuário sem custo adicional, ele vai, ele contratou a plataforma, ele tem toda a minha oferta de característica aberta para ele, sem restrição, ele pode calcular janeiro de 2020, 2019, a única restrição é de 2019 para frente tem alguma ressalva com relação às notas por questões de padrão, mas não inviabiliza, pode ser inserida manualmente, e esse cálculo é feito dessa forma, com exceção das notas no sistema, a única observação que eu faço nesse momento é que as notas estejam nesse padrão, fora desse padrão, a gente teria que fazer manualmente, mas isso eu diria que para quem nos ouve que é 2, 3% no máximo, são só corretoras pequenas, mas as corretoras maiores de mercado, as grandes, os big deals de mercado, todas elas são abordadas na nossa plataforma, eu não sei se eu respondi a todas essas perguntas, presidente. Não, tranquilo, eu acho que é importante a gente levar isso ao conhecimento dos nossos empresários da contabilidade, até que não estão acostumados com esse tipo de trabalho, acho que a tua plataforma vem para, como você disse, vem colaborar e ajudar bastante nesse serviço, porque, volto a falar, eu já faço isso há um bom tempo, mas eu tenho muita dificuldade de pegar essas notas com os meus clientes, que eu faço esse trabalho, óbvio que você orienta ao longo do ano, você veja bem lá se teve algum resgate nas suas operações, para ver se houve algum ganho, se eu paguei um imposto, mas enfim, até porque as próprias corretoras às vezes fazem esse ciclo de trabalho também, essa abordagem, para poder gerar as guias de pagamento aos seus clientes, e obviamente se vai fazer nós na contabilidade, que podemos fazer, dependendo do porte do cliente, podemos fazer esse trabalho ao longo do ano como um todo, que você, se o volume é muito grande, eu tenho clientes que tem essa característica em que você tem que acompanhar todo mês, e ele, é como se fosse uma operação de fechamento das operações que tem no mês, e ele faz muita compra e venda e tudo mais, apesar dele ter esse controle, você fazendo isso, você faz um double check, facilita os controles dele, inclusive, para ver se está alguma coisa adequada ou não, ou não, ou você faz um fechamento só para efetivamente colocar na declaração, naquele informe da Receita Federal, e aí, evidente, se ele tiver bons controles, te facilita na transposição disso lá para cá, obviamente, se ele pagou algum daft, algum imposto que ele tinha que recolher, obviamente, ele tem que nos fornecer para a gente poder inserir esses dafts recolhidos, fazer a transposição, inclusive, do imposto pago, e às vezes não, às vezes o sujeito não tem muito controle, deixei de pagar, aí você tem que calcular um determinado mês, um ou outro, que ele furou ali no meio do caminho e não fez o cálculo. Então, a gente percebe que existe muita, por parte do investidor, até aqueles que têm mais experiência e investem mais tempo, uma falta de controle mais rígida, mais adequada para que possa ter mais tranquilidade na apuração desses ganhos ao longo do tempo. É importante esse ponto porque, na verdade, o que a gente entende é que esse controle, quando o cliente passa para o contador, o contador monta aquela, vamos dizer assim, aquela pasta do cliente com as informações, ele vai fomentando ali com as informações desse cliente, o cliente vai pegando essas notas na corretora, ele vai guardando, cria aquele banco de informações que serão inseridos na plataforma. E um outro ponto que eu não sei se ficou claro é que nós temos a situação de multicontas, ou seja, o contador abre uma conta na nossa plataforma para o escritório e ele pode colocar N clientes, de dois a N clientes que ele pode ter habilitado nessa plataforma. Então, esse é um outro ponto que não sei se ficou claro, mas às vezes a gente passa despercebido e não comenta coisas que são óbvias para mim, mas de repente para quem está nos escutando acha que vai ter que abrir uma conta para cada usuário. E não é assim, ele vai ter uma, vai fazer um único cadastro e vai inserir CPFs nesse cadastro que ele fez. E para cada conta que ele abrir, para cada licença ou para cada CPF, ele vai ter os dados todos eles guardados, catalogados, e isso fica dentro do histórico. Enquanto ele mantiver a assinatura na base, isso vai estar guardado lá para ele ter essas informações para passar para o cliente. Inclusive, com relatórios mensais, não só a declaração, mas nós temos relatórios mensais também que são passados aí. volto a falar, mesmo aqueles que já tem essa prática de fazer essa questão dos ganhos, especialmente investimento em bolsa, e ter uma plataforma tão adequada, tão interessante para que você possa ou captar novos clientes ou poder inserir o que você já tem na sua carteira de clientes para fazer esses cálculos de uma forma muito mais simples e mais tranquila. gostei muito da sua fala, a forma de inserção, o controle, quer dizer, você abre uma conta ao contador e ele vai lá fazer, evidentemente, a inclusão da sua base de clientes que ele já tem hoje no dia a dia para fazer essas operações ou na nova captação de novos investidores, que, como a gente falou no início da nossa gravação desse programa, já está virando uma rotina. Especialmente, eu percebo muito que os jovens estão apostando bastante em Bolsa, estão preocupados com isso, estão mais inseridos nessa forma de investimento. Então, acho que é bastante interessante o trabalho que vocês vêm realizando e eu queria que, evidentemente, como o nosso tempo é curtido, já está se extinguindo, que você fizesse as suas últimas considerações nessa abordagem que eu acho tão importante que é justamente esse novo critério ao brasileiro que você vê no início, um percentual muito pequeno de investidores que tem hoje no mercado de Bolsa brasileira, mas que vem numa crescente forte, portanto, nada mais oportuno do que você ter hoje uma plataforma que te dê esse tipo de cobertura para que você possa trabalhar com tranquilidade na captação de novos clientes e com a base que você já tem. Então, por favor, as suas últimas considerações. Eu agradeço essa oportunidade de colocar os meus pontos positivos, mas o que eu colocaria para o meu parceiro contador é que, como eu disse, que me veja como um parceiro, eu sou responsável por desenvolver novos negócios com os contadores e a gente enxerga que é uma grande forma de estar rentabilizando em cima de um mercado que está crescendo muito. então, os contadores que ainda não atendem esses clientes de forma ativa, eu quero e me coloco à disposição para fazer essa explanação um pouco mais detalhada, inclusive, fazendo um adentro, quando ele entrar pelo link da nossa parceria lá com o Clube Mais, a gente vai ver que tem uma forma de inserir dentro da nossa plataforma, fazer o cadastro e lá a gente tem umas demonstrações. Então, eu estou me colocando à disposição para essas demonstrações para fazer um detalhamento dessa oportunidade e como é que a gente pode ganhar dinheiro junto, que é um mercado que está, como eu disse, sendo repetitivo desde o início, mas é um ênfase muito grande que nós temos a capacidade de fazer ganhar dinheiro junto, é uma situação que é ganha-ganha, e o que eu tenho a dizer é que estou à disposição, podem me acionar, o canal está aberto através da parceria com a FENACOM, quem entrar pela FENACOM vai ter um ganho, vai ter um ganho competitivo, inclusive um desconto, esse desconto a gente está só para cliente da FENACOM ou quem entrar pelo link lá do Clube Mais, e essa demonstração também a gente está colocando para os nossos parceiros de forma que a gente dê o caminho das pedras para estar, se não estiver iniciando, se não estiver melhorando da sua forma de captar clientes e de, não digo nem captar, mas de atender melhor esses clientes, então eu estou à disposição, agradeço esse momento ímpar aí, como diz o Luiz também, de estar fazendo a apresentação do Félix na Bolsa, me coloco à disposição, agradeço a FENACOM, Instituto FENACOM, e vamos juntos, que eu acho que é uma parceria que tem tudo para dar certo, tem tudo para dar certo. Nós é que agradecemos então, Mário, a oportunidade de ter partido esse papo aqui gostoso com você, preciso esclarecer um pouco mais do que é hoje, na verdade, uma realidade para os brasileiros em geral, que é a aplicação da Bolsa, uma coisa que era vista com um olhar meio diferente, na verdade, as pessoas de mais idade gostavam mais de renda fixa, uma coisa mais segura, na sua grande maioria, mas isso tem mudado, mudado bastante, e a gente não pode perder essa oportunidade de estar podendo trabalhar na captação de novos clientes e também, como você bem disse, estruturar o critério de hoje de controle dos clientes que já temos e que praticamos esse trabalho junto a esses clientes. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com você, vou te chamar outras vezes para a gente poder entrar mais em detalhes em algumas coisas aqui, que eu acho que isso vai dar um repercutir muito bem no meio aqui das nossas empresas, que estão na nossa base, e, obviamente, junto a essas perguntas, a gente vai criar provavelmente outros programas para poder estar trabalhando melhor esse bate-papo aqui, muito gostoso, muito oportuno. Ok? Então, novamente, agradeço, obrigado, Mário, para vocês que nos assistiram, obrigado por ter ficado conosco, tenho certeza que vocês gostaram do que vocês viram aqui e vamos chamar de uma outra oportunidade o Mário da Félix da Bolsa para poder trocar uma ideia com mais detalhes em alguns aspectos, ok? Um forte abraço a vocês! da Félix da Félix da Félix Legenda Adriana Zanotto